O presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, Conselheiro Joaquim de Castro e o Procurador Fabrício Mota participaram do workshop organizado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e Associação Goiana dos Municípios. O evento aconteceu na sede do Senai em Goiânia e reuniu representantes de várias cidades para discutir o credenciamento de licenças ambientais. A secretária de Meio Ambiente, Andréa Vulcanes, destacou a importância das parcerias entre prefeituras e Estado na agilização das licenças e na preservação do meio ambiente. Ressaltou também o trabalho em conjunto com o TCM para avaliar os investimentos dos municípios nesta área. Nós estamos fazendo uma aproximação com o Tribunal de Contas dos Municípios, até a partir de uma provocação do próprio tribunal, para que a gente faça efetivamente uma parceria, naquelas atribuições que estão com o Estado, naquilo que o tribunal pode nos ajudar a acompanhar essa descentralização, saber se os municípios estão fazendo efetivamente a sua parte. O presidente Joaquim de Castro disse que é preciso que os municípios se preocupem mais com o meio ambiente. Fazer descentralização dos municípios e serviços, isso tem que ver com bons olhos. Deslocar o cidadão em 200, 300 quilômetros, até Cunhânia, para que ele faça licenciamento ambiental, e hoje qualquer construção civil, pequeno, seja lá que caminhou, é necessário licenciamento ambiental. Então, o ganho para as prefeituras é muito grande em relação a isso. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.